Clio Pires e Nicolas Prates, foto, reprodução, a próxima novela da sete da Globo, o tempo não para contará com um casal inusitado Clio Pires, atriz de 35 anos de idade, será completamente apaixonada pelo personagem de Nicolas Prates, que tem apenas 21 anos na vida real, personagens da nova novela das nove da Globo terão poderes especiais e diretor dispara, dá medo, na trama, ele será Samuel, o protagonista, noivo de Bettina Clio que se apaixona pela personagem Marocas, Juliana Paifa, que virá do passado e ultrapassará gerações após ser descongelada. Nos dias de hoje, com toda a sua família, Samuel será um dos maiores e mais jovens empresários do país, bem sucedido no ramo da sustentabilidade, mas apesar do poder e influência, ele não perde sua essência, demonstrando simplicidade e sempre defendendo a justiça, de acordo com informações do jornal Extra, o primeiro passo para sua carreira ascendente foi a descoberta do adubo Vitae que revolucionou o plantio e as formas de produção agrícola, juntamente com a mãe Carmen Cristiane Torloni, após power cap o público exige Nadja em A Fazenda 10. E Marcos Mion se posiciona a sua namorada, Bettina Clio Pires, também trabalha com os dois. Nessa entreitada, no entanto, vida do garoto muda completamente com a chegada da jovem do século Xixis, que aparecerá congelada com a família na praia de Santos e ele será primeira pessoa a vê-los, conforme já adiantamos, Nicolás Prat substituiu Kleber Toledo que inicialmente estava cotada para fazer o personagem principal, mas teve que recusar o convite, pois atualmente está se dedicando. As gravações de Ilha de Ferro, Bruna Marquezine da Trabalho e Dor de Cabeça na Globo Siga o TV FCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.